Música Então rapaziada E aí rapaziada, começando mais um vídeo do meu canal Hoje eu vou estrear O meu Max Olha lá, quem tá me acompanhando hoje é ela Dá um saldo aqui, Silvio Tá vendo rapaziada Hoje é isso Hoje não, eu vou dar uns treininhos também Aproveitar pra dar uns treininhos A outra, vamos pra trás Que é isso, Bido Deixa eu encostar aqui rapidão, rapaziada Só pra falar pra vocês, pera aí um minuto Rapaziada, como vocês viram no vídeo lá Que eu tinha postado Tinha colocado os pneu Max Agora, parecido demais Vou dar uns testes pra ver se esse spinol vai ficar bom mesmo Mano, só de eu andar eu já tô gostando muito, tá ligado? Ignora esse barulho que eu fiz merda no disco Mas, bora lá Pera aí Preciso comprar um suporte pra me pôr aqui, viu Zé? De rocha Porque assim não dá pra gravar muito Fica difícil pra pedalar quando é muro Uma banca vai que ajuda um pouco E marcha Vambora pro Mineirão Agora dá uma andada, né? Quero nem saber Fala aí um pouco do que você tá sentindo nada do toque Tá? Uhum Tá? Uhum Pelo pelo ar, velho Ó Ó Ó o cruzamento É lindoide que fala com ela É, não gosta que fala com ela não Vai reduzindo aí Ah, vai ficar embolado Quer ver? Ó o carro O que que eu falei pra vocês? O que que eu falei pra vocês? O que que eu falei pra vocês? Ah, não consegue não O que que eu falei? Que a lei fica bolada? Fica boladona Bom demais Bora lá Entramos aqui no... Quem tava gerado? Tava sim Ela me bateu quando tava bebendo nada Bora lá Fazer o que? 20 de álcool 20 de álcool Pede ali pra completar pra você Completa aqui, ó É, não tá parando... Se o povo vai pôr gasolina, velho Dava pra nós Dava vazia agora Só porque nós Vem pra ponta Vem pra cá Rapaziada, tamo chegando Paramos aqui debaixo da árvore Pra agarrar o pescado desse sol Fica parado aqui o copinho Mas aí quando chegar lá já Começa a gravar de novo Porque no... Olha o tanto tempo a subir ainda Eu não vou gravar isso tudo aí não Porque é chão, viu? E esse sol tá de matar Cheguemos Aqueles piques Rapaziada, o sol tá cabuloso Nem tá pra cá Tá pra cá, ó O sol tá cabuloso Quase que eu bati Só tá uma lua Sinistra Mas aí, nós saí já Vou dar uma descansada Tomar água Comprar água Alguma coisa do tipo Primeiro E já meter marcha Nos treininhos Também Proventar vou treinar Os pneus é bom Com certeza, né? Max não decepciona Mas é isso aí Comprar uma aguinha ali E marcha Achar uma sombra também Porque porra, tá foda Mas aí, vai ter jogo aqui Hoje nem deu pra entrar No esplanado Aí tá cheio de graça Fiquei sabendo aí Que vai ser jogo do time dela Aqui, ó Cruzeiro, hein? Não, não Vai caçar uma sombra Pelo amor de Deus Aí, ó Vamos parar ali mesmo Comprei dois sucos de laranja Pra mim E ela comendo é saudável, né? Pra tomar a copa É isso, né? Só tomar aqui Descansar E marcha pros treinos Primeiro grau Testando os pedidos Não quebram, né? Porque ele está Botei de dentro ali Imagina eu caio Vai ser frio Não quebram Não é que ela vai dedicar Meio ano Que ele ônibus ali Tá vendo? A câmera bem é boa A câmera bem é boa A câmera bem É, eu acho que eu não vivo pra ser câmera nem Sabe, gente? Porque eu fico atrás O que aconteceu? O que aconteceu? Ela filmou uma parada Que eu acho que dá certo O que você acha da minha câmera? É, pode ser Você serve pra ser câmera? Não Em alta velocidade não Não Ainda bem que você mesmo já sabe Parabéns Humildade prevalece Vamos testar O primeiro teste Pode parar Eu acho que é um tombo Eu acho que é um tombo Ah, eu ia me ver Eu só não use ele Haspel do chão Não é Tá faltando muito Tá Pode ser mais Olha Olha Oh, cara Finge que ele conseguiu Finge que ele conseguiu Um treino muito produtivo Finge que ele conseguiu 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 Finge que ele conseguiu